Oi, pessoal! Eu sou a Teacher Allie e bem-vindos a mais uma aula. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês algumas maneiras diferentes de se despedir de alguém. Então tá, vamos para as mais comuns, né? Bye, goodbye, ou então se for de noite você vai dizer good night, né? Boa noite, good night. Mas, gente, existem outras formas de vocês se despedirem de pessoas, principalmente se forem pessoas que vocês vão ver novamente, que vocês veem com frequência, tá? Então vamos ver as mais comuns que provavelmente vocês já conhecem. See you later, see you later, que é te vejo mais tarde, see you later. Ou então see you soon, see you soon, que é te vejo em breve, né? Que é o nosso até mais. Outra forma também super comum é see you, see you, e que também é bastante falado o see ya, see ya. Bom, uma forma bem informal também de você dizer para a pessoa que você vai ver a pessoa depois, ou mais tarde, ou amanhã, enfim, é simplesmente falando later, later, later. Agora, se você quiser ser super específico e falar até amanhã, ou te vejo amanhã, você vai dizer see you tomorrow. Se eu quiser desejar um bom dia para a pessoa, eu vou dizer have a nice day, have a nice day. Agora, um jeito mais casual, mais informal de se dizer isso é have a good one, have a good one. Everybody wants me to have a nice day. Have a nice day! Yeah, yeah, yeah. Agora, se você quiser mostrar para a pessoa que você se importa com ela, você pode dizer take care, take care. Aí, pronunciando mais naturalmente, o take termina com k-e, né? E aí o care começa com c. Então, esse take care pronuncia muito parecido. Então, você não precisa pronunciar take care. Você vai falar tudo juntinho. Então, vai ficar take care, take care. Take care now, bye bye then. Outra forma também bem casual, bem informal de dizer que você vai ver a pessoa mais tarde ou até mais, só que de uma maneira bem informal é catch you later, que é catch you later, né? Se você não conseguir falar esse later desse jeito, gente, vocês podem falar later, ok? Catch you later, esse you também pode virar ya, ya. Então, ficaria catch you later, catch you later. Catch you later. Ou então, você pode dizer talk to you soon. Talk to you soon. Lembrando que a pronúncia correta de talk, talk. Oh, meu Deus, a pronúncia correta de talk é talk. Bom, esse verbo aqui que é conversar, falar, conversar, a pronúncia certa dele é talk, talk. Por mais que a gente veja escrito o A e o L, a gente tem aquela inclinação de falar talk, né, gente? Mas essa combinação mais o K no final vai ser talk, talk. Então, seria talk to you later. Talk to you later. Agora, se você quiser dizer que você tem que ir, digamos, está atrasado, você quer se livrar daquela conversa de uma vez por todas, né? Você pode dizer I've got to go. Esse I've got to go é uma maneira diferente de se falar I have to go, que é eu tenho que ir. E aí, outra que é muito habitual também é I've got to go, que é uma forma mais curta e rápida de se falar o I've got to go, I've got to go. Então, as pessoas vão falar normalmente I've got to go, I've got to go. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido. E não esqueçam que se vocês gostaram dessa aula, vocês vão dar um like. Se vocês gostaram e aprenderam, vocês vão dar um like e vão compartilhar com seus amigos e com a sua família. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, porque as dicas de inglês estão sendo de segunda a sexta. Então, todos os dias, de segunda a sexta, você vai poder entrar aqui no canal e você vai ter uma dica de inglês nova e diferente.